Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando-a a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Palavra de Deus para você, louvai o Senhor todos os que vivem, todos os que estão vivos, cantai louvores ao Senhor, porque Ele está vivo e é poderoso para salvar, para livrar e para abençoar. Em nome do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado, em nome do Todo-Poderoso, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Amém. Amém.